Fala galera, boas-vindas a mais um gameplay de Terras Selvagens de Eldraine aqui no canal, nosso segundo draft depois do release, estamos gravando no dia do lançamento, dia 5 de setembro, lembrando que todos os vídeos estão disponíveis antes para quem assina o nosso apoia-se, não é só o único benefício, tem muito mais, participar lá do nosso grupo, trocar ideia com a galera sobre draft, jogar os torneios, Fernando Tears pode também mandar os seus logs para eu dar uma revisada ou até marcar umas horas de consultoria, falar sobre o que você quiser ali no Magic, então confere lá, apoia as barras Migocheiras, e a gente também está no podcast 23 Mágicas e com esse mesmo nickname Migocheiras na Twitch, Youtube e Twitter, bora lá, o que tem para nós aqui P1P1? Lébre do Escudo, opa, Lébre do Escudo Polínico, 2, 2, 2, essas fichas ganham mais um, mais um, criatrófice, então aventura, criação de lebres, mais x, mais x, vigilância, x número de fichas que você controla, o que seria um deck de fichas? O que a gente tem de fichas nessa edição? E tem compulsão, mago respingante, tem essa remoção aqui, virote, lasca, pedra, comuns, a gente tem um hopeless nightmare, e aí, Lébre ou a comum? Nossa, eu quero tanto jogar com essa carta Não é comum Tiago, se eu tenho um tatu, tenho alguma coisa relacionada com a Magic? Aí depende, eu tenho um dragão aqui no braço, será que é relacionada com a Magic ou não? Porque é só um dragão Agora, será que foi por causa do Magic? Será que foi por causa de outras coisas? E se eu fosse ter uma relação da Magic, qual seria? Não sei Se pá o gato de Eldraine Pegar um celebrante BW Tem minha estagiária aqui também Não quero ver uma carta preta O Femi Caldeiral, o próprio É, melhor pegar celebrante que o Hatara, que eu mal quero jogar com esse deck, pra DBW das coisinhas Calafrio, amargo é uma coisa, nossa, o glutão Tem a Bruxa Vaidosa aqui também, também parece interessante nesse contexto aí Faz o papel, e o papel malvado ainda Vou pegar a Bruxa A gente acabou de jogar de verde Não duvido que o glutão seja melhor, não, mas eu quero tentar montar esse deck aqui Elfo da mana se curtiu Que elfo da mana, meu anjo Uma descrição vaga das cartas não é o suficiente Nem tem elfo nessa edição, tem Tipo, literalmente, criatura elfo Isso aqui é bem ruim, mas faz um retângulo, né, acho que deve ser melhor que esse cavaleiro aqui O que o elfo da mana é isso? Tô lá, mais ou menos Tava no pique anterior, porra, mas Você me perguntou um pack, eu fui ver a pergunta dois packs depois e já passou mais dois, saca O nome da carta, meu anjo, me ajuda a te ajudar Eu não tenho esse spam de atenção aí que vocês acham que eu tenho Pegar a Bruxa de Docelandia aqui, esperar uma coisa Essa carta parece meio pai Camundongo abusado Não acho que faz muita coisa Tem a busca macabra de Rowan também, barganha, né Quero testar essa carta Olhar seis cartas parece bom, né Agora a Dark Ponte, é o papo As duas criaturas bem pai Hum, essa renda é interessante A gente só estava a fazer Olha assim, disse Antes Outro Garro Onde Ano Moc 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 Macedon Moc Moc Na real tem elfo nessa edição, né, o 3, 2, 3 que bota um papel é um elfo. Agora elfo de mana, o que faz mana? Tem o 2 mana 1, 3, tem o Trojan, o bruxo de docelândia, essa carta é só boa, 3, 3, 2 faz uma food, aí troca sua food em Burn também, ah, é um sátiro. Ah, não achei nada, eu joguei uma vez com aquela carta, a gente tava acabando de jogar com... Acho que a vida do sátiro é que o sátiro não é Utopia Sprawl e não é Trojan, sabe? Tipo, é a terceira melhor opção de ramp, é claro, o sátiro é comum, as outras são incomuns, né, então... Mas ainda tá muito atrás do... do Utopia Sprawl e do Trojan. Porque o Utopia Sprawl custa 1, Trojan, rampa 2, é simples. Hum, tem um mundo que a gente joga de Dimira aqui, é eu que é assistente de Obira, né? Eu tenho 2 bruxo de docelândia, o que mais? Achar mais altas coisas que faz food, isso aqui pode ser uma coisa, né? Essa Tapper ruim. Então, assim, acho que no deck ideal você não vai usar sátiro, mas não é sempre que você pode ter as incomuns que você quer, né? E aí o sátiro até vai. Nossa, essa carta é quebrada. E tem uma Grapple aqui. Maçã do Horror, agora que eu saquei o nome, velho. Maçã do Horror, nossa, melhor tradução. Ai, 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 eu quero a Maçã do Horror, eu quero um ratão, pastor velado. Vou pegar a Maçã. Não tenho certeza. Garra do Destino. Esse Godric é bem legal também. Aqui o Elf. O Elf. Essa Karma não faz nada. Isso aqui é quebrado, hein? Hum. Cadê meus drop 2? Eu preciso das Hopeful Visual aqui. 3 coisa que faz comida. Só com 3, eu não quero ninho. Eu quero o quê? Uma 6, 7? 8. Eu posso largar o branco também, né? De boa. Eu posso largar o branco também, né? De boa. Aí vem uma visual. Ah! Pegar a visual. Acho que a gente consegue esplachar a Routing Plains. Nossa, Solitude! Essa carta é ridícula, velho. Essa criatura é ridícula. É basicamente Solitude. Na moral. 3, 3, 2, Life Link. Entra matando uma coisa e ainda faz uma Fudge. É atiração demais. Muita atiração essa carta. Aqui tem outra Fudge pro meu Griffin Arry. E o Gengi Bruto é uma Fudge também, né? Bem legal com os rolls. Hum. Ou o Stop Gap se eu for largar as cartas brancas. Hum. Nossa, isso aqui voltou, velho. Uau. Routing Plains. Sorry. Deixa eu achar umas Reboving Lides até Splash isso aqui. Outra barganha. Bom, eu já tenho agora do Arcante, Gengi Bruto. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Keeps me holding. Nossa, Monstrulito! Ah, vai rolar um BW mesmo. Acho que eu vou até usar esse Ninho dos Grifos, hein? Tá aparecendo. I'm on 10. Coelicórnio Regio. Deve ser bom, né? Se a gente tá fazendo um retângulo. Se cada carta minha faz dois retângulos, isso aqui só pode ser bom, né? Coelicórnio na 2. Curva na Bruja do Celanjo. Eu tô 3, 3 já. E tem uma Blind Obedience também. Nossa, esse pack aqui. Tá, que tá, hein? E agora? O Bidjins, o Coelicórnio. O Bidjins, o Coelicórnio. Eu tenho outras aventuras, né? Eu pego o Bidjins. Eu tenho o financior. O F1 é o financior. Vou pegar o Financier Cemitério lotado Nossa, a carta é quebrada Eu só tenho 11 criaturas Preciso de mais criaturas Essa carta é Busted Preciso de mais criaturas Aí é pegar mais criaturas e ficar trocando E isso aqui carrega totalmente o jogo Posso até botar esses 2x2 lixo aqui Se for para o Financier lotado Não tem mais slot aqui Hummm, o que é isso? Não Ah, não Dá iolada O Financier lotado não funciona Tem financiador Drop 3 de mais Hummm Hummm 3 camundomos cegos Tem um Roblox Nightmare Fica botando gengibruto para ganhar 3 de vidro e fazer fit de GIF É um uso Isso aqui é o Edging Announcement Se você está montando a Redars que é ótimo Mas eu não acho que eu consigo Uau Uau Profiterror, bora Não está do zero Não está do zero Esse aqui Eu tenho Playable demais Não sei não Se eu vou usar Uma coisa lá Uma coisa lá O Ninho Podia ter Acho que eu vou ter muitas opções aqui Virtude Nossa, roletamos uma visual Jesus Tenho 3 Hopeful Vision 3G tem muita coisa para ser lendária Nem é Nem é Todas as hipóteses Você tem uma sobrando na mão Você joga ela Faz uma food E compra uma carta Sabe Você cicla a segunda Não é como se literalmente A segunda cópia não fizesse nada Você pode Jogar só para fazer uma food 3 Mas não faz uma food Mas tem que ver Qual é a carta que você vai botar no seu Dexter Para você tirar uma greta Vamos parar Qual é o ganho marginal Acho que provavelmente Não vai ser melhor que a terceira greta Bom, eu vou usar a solitude Vou usar as coisas que funcionam com a solitude Fala food aqui Food marcador também Cimitério é lotado Isso aqui Que é bom demais para não usar Eu tenho 10 criaturas E aí crocodilo 1, 2 3, 4 5, 6 Muito fraco O ninho dos grifos Se eu botar isso aqui Tem 7, 8 5, 6 7, 8, 9 Encantamentos Os dois papel Isso aqui que é meio ruim Isso aqui que é meio ruim Mas é outra food Eu preciso disso para encerrar Uma cópia só Nossa, é tanta playable Esses primeiros drafts aí Aí talvez eu comece com o financiador Ou eu quero botar só na draw Ou eu quero botar só na draw Hum Pô, da hora o crocodilo Boas lindas, né? Pô, da hora o crocodilo Boas lindas, né? Eu disse, lembre-se desse momento. Vou trazer a busca macrável da Rowan. Eu posso botar os dois financiador. 14 criaturas, acho que melhor o nosso cemitério lotado também. E na draw eu tiro. Eu tenho criatura para encher meu cemitério. Eu tenho cemitério lotado. Eu não tenho nenhuma criatura usável aqui. Só essa sábia modesta. Meio paia. E bem paia também. Dá o gengibuto de comida para chamar o grifo. O grifo come gengibuto. Ele transforma em adubo para um pé de gengibre. Que vai virar um novo gengibuto. Vai renunciar o ciclo. Não tem espaço para o grifo. Talvez esse é o problema. Não tem coisa que enabla bastante. Talvez isso aqui é melhor que a glória do Arconte. Ou não. Talvez eu quero duas cópias disso na real. Screaming this is absurd. Por que a galera associa qualquer coisa criativa com maconha? Por que? Qual é a flora dos pensamentos? Ai, mas... Você só consegue pensar com maconha. Precisa realmente? Você acha que jogar Magic está sendo uma experiência melhor do que ocorrer dos últimos três anos? Aí que tal? O que é mais legal? Jogar quando você já sabe, tipo... De tudo e só resta decepção? Ou jogar quando você é criança e não sabe de nada? Sabe? Eu acho que nunca volta, né? A inocência. A inocência. Mas eu acho que o padrão de qualidade das edições de draft em geral está altíssimo. Muito mais do que era antes. Isso aí eu não tenho dúvida. Agora, experiência melhor? Sei lá, velho. Se você está apertando no sentido pessoal, não sei. Mas que as edições estão melhores? Eu acho que sim. Então sim. O Magic como um todo melhorou. Discordar disso aí é romantismo. Nostalgia. Vai, porque no meu tempo é melhor ter o cu. É você que não sabia de nada. E qualquer coisa ia te satisfazer. É isso que eu acho do Magic. Não sei se eu quero mexer mais aqui. Talvez essa galera do Archon te botasse voltar para repetir. Tem um pouco mais de recursão. Oblivion Ring lá no Vale do Main Deck. Essa carta é horrorosa. Branca branca para remover uma coisa e tomar um UF ainda. Eu acho bem ruim na moral mesmo. Assim, edições em geral, não só nessa. Mas nessa é ainda mais arriscada. Eu acho que é isso aqui. Aí na Draw eu posso tirar isso aqui. Na Play eu posso tirar isso aqui e botar o momento e o Garra do Destino. Ou botar um Drop 2. Sei lá. Vai, Laramo. Se você gostava de jogar, volte e jogue na Arena. A Arena é literalmente de graça. Você não vai gastar nada, saca? E aí se você não gostar, você para de novo. Eu acho que não tem... Você não vai perder nada se você instalar a Arena e começar a jogar, sabe? Você vai gastar seu tempo. Mas se você estiver se divertindo, você não está gastando. Você está ganhando, né? Lazer. Tipo, se você gostava do jogo, baixa e jogue. Não tem o que dar errado. Vamos para a jogatina então agora. Chega. Caixa o salve. Boa noite. Eu acho que esse deck está pior que o primeiro, mas vamos ver. E aí Spike, boa noite. Estou achando um verde, mas não conto para ninguém. É bom que seja por um motivo, hein, Hande? Pô, vamos? Pesadelo na 1, bons trulitos na 2. Já tem um bargain no jeito aí. Troféu de Celesne, é brabo. Pô, vocês vão ficar com essa piada da safadinha. Toda vez que você fala de fada mesmo. Sério. Sério. Esse bagulho não tem graça, galera. Não sei da onde que o tiozão que joga Magic achar isso engraçado, mas assim, não tem graça. Sem maldade. Não, é muito ruim, velho. Muito ruim, mano. Vamos superar, galera. Pô, vocês têm mais de 20 anos, eu espero. Pelo menos mais de 18. Se tem menos de 18, não é para você estar assistindo meu canal. Mas, pô, vocês têm mais de 12 anos. Já pode parar com essas piadinhas, né? É, chamar isso aí de piada é uma ofensa também a quem faz humor, né? E aí, Monstrulito ou Vigília? Não, Moisés, só tô dando um toque, velho. Tô falando isso pro seu bem, sabe? Eu posso, tipo, ler o bagulho e ignorar e... Só piorar a minha opinião de você, mas, putz, aí a galera vai ficar achando que é normal, sabe? Ficar falando isso aí, velho. Então, eu não quero, de forma alguma, estimular esse tipo de comportamento lastimável aqui no meu chat. Então, já vamos... Já vamos cortando, já, por hora, velho. Não tem caô. Já tá atacado antes, né? Trouxa também. Ataca antes de fazer as coisas, blá, blá. Cacofonia! Tchau, 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 tchau. Uau, galera agressiva. Não é só... Não basta botar isso no deck, você tem que, tipo, usar só pra empurrar um de dano. Fantástico, velho. Fantástico. Valeu, Hand, boa janta. Não, Moisés, com certeza. Sem dúvida. Mas é nóis, imagina. É nóis, Moisés. Se a gente consegue usar maçã aqui, hein? Tipo, em resposta, ativação. Vai na fita, é, vou atacar com o Monstrolito. Aquilo pode só dar dois bloques aqui. Fica, né? Sou peixe, valeu que eu falo, Boasindas. Se você ainda também drope um preto no pré, então, essa carta parece forte, né? Mas eu só consegui pegar uma, eu queria ter várias. Eu quero, tipo, ter várias e ficar voltando pra mão e fazendo de novo, sabe? Tá. Quando a gente não vai usar o Púlpito Vivo. Esse ataque com esse Elemental aí. Tá achando que o Púlpito é instantâneo? Matar extraquinas no fim do turno com a maçã. Não, peraí, sim. Eu posso barganhar também, só pra ganhar uma evidência, né? Uh. Outro e fim. Tonight. Tudo bem que eu preciso de cinco mana pra usar isso aqui direito, né? Ou eu só faço ela também, vou pra cima. Tipo, tá de boa. Estudo rístico. Bom, no episódio de hoje a gente vai demonstrar que essa carta não faz nada. O oponente gastou três mana e uma carta disso aqui. Eu vou fazer a bruxa. Vou pagar um. Então o oponente gastou três mana e uma carta pra me fazer gastar um mana. Um mana. Vamos lá. Ele trocou três mana e uma carta por um mana. Primeiro turno. Me dá um de dano, uau. Eu vou dar um triple block aqui. Eu vou dar um de dano, uau. Eu vou dar um de dano, uau. Eu vou dar um de dano, uau. Claro Assim galera Não tem limite pro tanto terreno que você pode exatar Você tá pensando Entre os A17 terrenos E o estudo rístico ou 18 terrenos Eu acho que 18 terrenos é mais interessante A gente tá na draw Então deixa os financiers no deck Eu quero botar alimentar O caldeirão, acho que não Essa é a fita Você não quer usar remoção medíocre Tipo isso aqui, isso aqui, só porque é remoção Sabe, o que eu vi falando Não precisa trocar nada aqui Não precisa trocar nada aqui Patife charmosa Patife charmosa Ela é o que? Ela é malvada Então não é qualquer patife charmosa Patife charmosa malvada Nossa ficha sumiu ao frio Transobediência Transobediência Agora nosso cavaleiro Vai virar um cavaleiro malvado Púlpito vivo Vai usar Não Não Ah, perde o papel, né? Não precisa usar o púlpito Não, a patife Ela vai virar uma patife charmosa Feiticeira Uma patife Uma patife Uma patife, uma charmosa Uma feiticeira Ela é demais Eu acho que eu vou só fazer a bruxa Estorqui Eu posso fazer a bruxa Estorqui Ou eu posso fazer a bruxa Botar um papel Vou fazer a bruxa Estorqui Eu já tenho a 3-3 aqui Para bloquear a patife mesmo Então Profiterror Ou eu tenho bruxa Papel Estorqui É porque eu vou tomar isso aqui mesmo Vamos fazer bruxa Papel Estorqui Tipo Papel Estorqui No bruxa Aí depois eu Aí a gente faz o Profiterror Essa carta é louca Essa carta é louca, né? Gosta Profiterror Ô voz Valeu pelo follow Boas-vindas Eu falo não Pelo sub Estou mandando emotes aí Que todos têm o chat Mas pô, valeu demais Vamos lá, game 2 Oh, Garrett Boy, valeu por mandar o emote aí. Cemitério ainda tem vagas, tem. Boas vindas do oponente, no cemitério tem vagas. You are dead. If I went to touch now, what would you do? If you never found the sound, what would you do? Never found the sound, cause I can see you, working down the hall from me. I can see you, up against the wall with me. What would you do, baby, if you only knew? I can see you. Bom, pesadelo, obediência, a gente dá uma sana 3, ou bruxa. Ótimo. Louco, esse shield, hein? Like. Da hora, mas o que que é exatamente esse shield de alguém, sabe? Tem uma cara de Secret Lair da vida, mas o que é isso? O oponente na Playmo ligou e vai tomar um pesadelo, delícia. Os lamento amados, olhos, caldeirão de almas, de ágata. Por que a galera usa essas cartas Previgília, né? É só atacar Não pode, já carregou meu celular Atacar primeiro? Eu posso querer usar a maçã, né? Tipo... Meu plano é fazer obediência e ficha E aí é mais um de dano Mas eu queria passar com a maçã aberta A gente pode ter um counter aqui Mas se tiver tudo bem também E aí, Lu? Virei Swift, assisti Miss Americano na hora do almoço É da hora, né? Esse filme Virei Swift Taylor Swift é um caminho sem volta Na moral mesmo É muito braba Torteiro Galante Tá? Tá? Carta interessante Ameaçadora Eu vou fazer a bruxa extorquir, né? Segurar a maçã mais um turno Eu tô suave aqui Continuar desenvolvendo pressão Tem saiu na academia Os últimos cinco dias Conseguiu ver mais nada Minha amada fez a playlist Taylor Swift Nossa! Manda essa playlist pra mim Por favor Mostrar pra Isa Ela tá barombando Ela vai curtir Ai, ai, ai Da hora Vai mandar aí no chat também Fica à vontade Lucas Roques Você não sabe ser um cara, meu anjo Mulheres, pessoas não binárias Etc Também jogam Magic Pô, valeu, Luve Valeu Valeu, Leonel Taylor Swift Nossa, já vou salvar aqui Da hora Valeu demais Ah, parece boa Essa seleção aqui Três fontes de dano Criatura atacante Bloqueadural Vou Tá? Beleza Eu podia barganhar Dar menos cinco Aqui, mas eu não acho Que faz diferença Se o oponente tiver Mais dois Mais dois É um pouco chato Mas Eu podia Na real Eu devia Esse pá, né Sei lá Não vão me entregar Informação Também Vai que Lu Vai pro double block Aqui Aí eu dou a maçã E como as duas Saco E de toda forma Eu posso barganhar Com um desses Encantamento Aqui pra ganhar Pra ganhar Avidência, né Eu quero Estorquir Ou não Eu não vou Estorquir Porque eu vou Fazer a bruxa Continuar Pressionando Tá bom, Laramos Você não tá No seu meio Aqui é o meu meio E aqui No meu meio É assim que funciona Quando você tiver No seu meio Você fala Quando você quiser Pode usar Mais dois Mais dois Aqui agora E me pegou E aí Obrigado. Obrigado. Fazer a celebrante, store key, devolver a vigília para a mão, mais dois, mais dois, vai dar princesa? Aqui, André. Ah, mais dois, a trick, mais dois, mais dois? Não, é aquela da barganha aqui da Life Link Voar, que tava cogitando picar no lugar de obediência, aquele coelho, dois, dois manos e estrelinha, estrelinha, que o poder resistência é igual ao número de permanente que você controla. A coisa da princesa, André, aquela saga que exila a criatura na dois, não, na um, aliás. Gwesp, foda-se, hum, não, ainda tem uma bruxa, anca a vida. O mais dois, mais dois é isso aqui, ó, Glória do Arconte. O novo golpe, aí, então. Eu tô com a impressão que a gente não vai ativar o cemitério lotado, tipo, nunca, na real. E aí, Vitor? Bedri a sonora, então, né? E aí, Vitor? E aí, Vitor? Um nadralco financiador, beleza. Pro global na sua coleção, tem. Tem um feitiço de cinco mana que você escolhe um número e destrói tudo que ele me vê, é maior ou igual aquele número. Não sei se você me vê o poder. É, não, a princesa take flight, sim. Aqui a princesa, capítulo um, ela exila uma criatura, capítulo dois, dá mais dois, mais dois e voar pra uma criatura, capítulo três e devolve a criatura exilada. Mas, só vai devolver a criatura exilada se a saga ainda estiver em jogo, né? Se você dá um bounce nela. Mas a gente falou da princesa no vinte e três mágicos também. É, eu montei um deck no streamer event. É tipo, princesa, princesa, aí faz celebrante, pega a princesa, aí faz o princesa de novo, faz outro celebrante, pega de volta. Aí depois você barganha a princesa embora. É uma delícia aquela carta, velho. Muito da hora. Vamos ficar mundongo aqui. O financiador já... Já foi embora. Viu em três meses cedo? Ah, bom. Aquelas. Nossa, ainda dá na três fazer isso aqui, pegar de volta, fazer mais três ficha, uau. É, então, ontem eu tava jogando Zeldinha, aí eu lembrei que tinha podcasts pra ouvir. Aí eu vi que... Que eu sempre ouço o Lorde segunda noite. Aí eu vi que o Alex tinha soltado já também. Aí eu falei, vixe. Aí eu já ouvi os dois. Fui dormir, tipo, uma hora da manhã. E eu fiquei ouvindo os meninos. Então agora é celebrante, pegar isso de volta. Eu ainda posso fazer um cemitério lotado. Eu vou teused. Eu vou teused. Eu vou teus a long way. Eu vou teus a long way. Vou botar um papel de malvado Numa criatura, hein Pensou esse é um jogo de fogo arena, tipo Zelda Então, eu até pensei Quando eu comprei o Switch, eu comprei uma placa de captura Mas eu nunca tive coragem de instalar Mó rolê, velho Eu ia ter que trazer o Switch pra cá também Ele tá lá na sala, sabe Aí tipo, putz Mó rolê, velho Foi isso, eu nunca superei o trabalho Aí sei lá, eu tô deixando o Switch só pro meu lazer mesmo, sabe Fazer a bruxa, botar uma ficha aqui Fazer camundongos O logo do canal é muito massa Sério? Eu tirei esse logo das minhas vídeos do YouTube Porque eu tô achando horroroso Mas até hoje eu não tive coragem de pedir pra alguém fazer outro pra mim Pessoal, é só simular no PC e não é tão simples Mas eu não sei se meu PC aguenta Só que o emulador de Switch não é pesado Nem deve ser, né O bagulho é um tablet velho É Não sei se meu PC aguenta fazer live emulando o Switch Aguenta a arena, né Mas enfim Uh, eu posso também copiar a ficha de malvado Uau Então, você não precisa nem atacar É só eu sacrificar aqui e fazer eu voltar pra repetir Bom, eu posso atacar primeiro, né É, o oponente não quer saber, não Tá mais difícil É, então É, até foi por isso que eu comprei um videogame, né Comodidade de você pegar o jogo e jogar Não tem preço, né Já passei raiva demais com o emulador No decorrer da minha vida, sabe Com 30 anos nas costas Não tô afim Sim, acho da hora a pirataria, pá Mas Tem que ter uma disposição, né Os de Game Boy, né Então Mas é real Todos os jogos que eu joguei de Game Boy foi no emulador E eu nunca tive caô, né Fala que eu nunca tive caô, mas eu zerei Pokémon Safira a primeira vez No meu PC velho Que emulava, tipo, a 60% da velocidade do jogo E eu joguei o jogo inteiro mesmo assim Pra vocês verem o tanto que eu gostava de Pokémon, sabe Matar o Isso aqui Eu posso também guardar Guardar a maçã pra matar um 5-5, né Fazer a figília Tentar agressivar Primeiro foi 2-1 Campanha pra não piratichar Né De Free One Piece Não, a galera Inventa cada coisa Ah, essa maçãzinha aí, hein Time breaks Oh, no Oh, no Oh, no Tentar agressivar Fazer alguma coisa Que eu vou atacar, mas antes do bloco eu já vou usar uma maçã na greta Vou bagarar também pra ganhar uma evidência aqui Primo clássico do City eu nunca jogaria porque não tem script de velocidade Não, os antigos é lastimável, velho Os antigos não dá pra você jogar sem a coisa Sem o 4x de velocidade Esse snow vai, porque o bagulho é bonitinho Nossa, eu joguei o Scarlet muito louco, saca Mas é, jogar red, cristal, assim Não sei, foi impossível, velho Impossível Que jogo tá aqui em desconto O que que é isso, velho? Assim, perguntando honestamente mesmo, porque eu não sei Ah, eu quero Profiterror Profiterror parece bom, velho No Mission Left Touch Toda semana antes YouTube E aí, vamos ouvir Taylor Swift Diablo 4 lançou 479 Ah, velho, se fuder, velho Se o diabo fosse divertido ainda Eu vi os stories sim, Hande A Isa me mostrou no Instagram Achei da hora Muito da hora Massa demais O que que isso aqui faz? Sete mana Mais três, mais três Então aqui tem seis, doze de dano, tá Ah, eu perdi minha Blinded Origins Ah, uma comida de aranha Oh, fuck My dreams I'll take my time Are you ready for it? Prêmio de Starfield É 450, 440 Como é que a galera paga tanta grana em jogo ruim, velho Vai entender Só como feitiço, né In the middle of the night In my dreams Tá, quando a gente não tem nada na mão Eu posso só dar um double block honesto aqui My dreams Be with you So take my time Are you ready for it? Matar o pastor ainda Quando a gente se perdeu no personagem Maybe I like rockets Began Não, é só como feitiço Acho que o oponente, sei lá Achou que era como instantânea Atacou, aí viu que não dava pra ativar E aí Ficou mal de vergonha Ah, você comprou Dark Souls Credo Aquele jogo de Playstation Hã? Dark Souls aqui Do Playstation É Nossa, o pior jogo que eu já joguei É, eu que vi É Lindo, você viu a playlist que eu te mandei? Não, Tomás Ah Depois você vê É Sério? Sério, comentário É Olha o nome Você consegue ver daqui Consegue ver o nome daí? É Taylor Ô linda Taylor Swift Muito bom, né? Não, não, não Não, não, não Não, não É linda, muito bom Gosto de platinar Não, o problema não é platinar O problema é Dark Souls Eu não acho que o problema é platinar jogos Eu não tô zoando Eu acho que Eu peguei o Dark Souls 1 pra jogar uma vez Eu acho que é o pior jogo que eu já joguei Não, eu não tô zoando Assim Dois é pior Imagina Eu não faço questão de não chegar perto Você pode me dizer quando é terminado Se o alto fosse custo A dor Eu tenho uma longa lista de ex-lovers É um episódio, né? Refund me if you can Que que é isso? A ideia é você platinar em duas horas Pra você pegar o de um reembolso da Steam É isso? Cherry Lips Crystal Skies I can show You'll never mind Things Tipo isso Bota fé Loucura, hein? Profita error Que é isso Meu oponente E aí Como é que eu vou fazer Com essas food Aqui Eu tenho a switch to to eat Eu não tô Minha vida não tá sob pressão Perfect storms I can make all the tables turn Rose Guardian Feel the storms Skip a second Guessing like Oh my god Who is she? I get drunk On jealousy You come back It's time you leave Cause darling I'm a nightmare Dressed like a daydream So it's gonna be forever If the high was worth the pain Got along Sugar Rush Cause you know I love the players And you love the game It'll leave your breath less Or leave a nasty spot I'm insane But I've got a blank space, baby Eu acho três camundongos Devagar demais Mas talvez go wide É o que eu preciso agora Vamos jogar o monstruo Lito profundo Se eu poder estabilizar Vai ser tipo uma coisa Então eu fazer Três ratos Pra resolver Sei lá Don't say I didn't Say I didn't warn you Outro maçã do horror Outro maçã do horror Ó o gengibruto aí Dá pra copiar o toque de cavaleira Verdade, melhor que os ratos Não escreve o nome Isso é uma curva, hein Visual na 2, 3 comundongos na 3 Ele faz 3, 2, 2 3 vezes não, 2, 2, 2, né And it's you The shape of your body It's blue Feeling I've got on it Race Gengibruto versus The Road It's a cruel summer If you Let's roll the dice And just roll the ice Bleed you'll be the last you know Oh, oh, it's you The shape of your body It's blue Feeling I've got on it Oh, 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 oh It's a cruel summer It's cool Então ele vai a 6 Faz um turno, cada cavaleiro bate 3 E o ratinho bate 2 Biscoito durão Hummm Isso ativa o bloco Um cavaleiro, mas Ah, com esse nightmare já era Ain't that the worst thing you ever heard Suck gritting like a devil It's Com essa hopeless nightmare, acho que deu Porque aquilo podia ativar, virar 4, 4 E bloqueava Ah, então bloca 2, 3, 3 Hummm Aí antes do dano, ganha 3 de vida Pra eu ficar com o biscoito Não, vai só comer aqui Tá Aí Perde a ficha Ah, ela virou criatura Então ela tá enjoada Não dá pra dar vida Nice Legal, legal Não pode ativar Porque ela ainda tava com enjoo Bacana Então é isso, galera O enjoo de vocação Tipo, ele não funciona pra artefato Mas se um artefato Tá enjoado Vira uma criatura Não pode ativar, saca Que foi esse caso aqui do Do biscoito durão Vocês viram? Então Fica aí a dica Você tá vendo que ele até que tá com a animaçãozinha aqui do Do enjoo Então BG Food Igual terreno Sim Terrenos que viram criaturas é a mesma coisa, galera Se você acabou de entrar e se transforma criaturas Você não pode virar pra mana Nem atacar Tiveram minha parte da rua Clean Não acho que eu mudo nada aqui Podemos ter uma remoção de encantamento main deck e pegou a obediência A gente tem também o suitério lotado Presionando essa remoção aí Karma é um cat Tiveram minha parte da rua É, eu também tava esquecendo o tubo na minha cabeça Quando a gente ia ganhar três Spider boy King of these Bom, vemmo com solitude na mão Trick me once Trick me twice Don't you know the cash in the only price It's coming back All round And I keep my side of the street clean You wouldn't know what I mean Cos Karma is my boyfriend Karma is a cop O financier Eu acho que o lugar com a natureza é injogável O oponente acho que vai começar a achar também Imagina pagar um mana e uma carta Pra olhar as cinco do fundo do deck Ai, ai, ai Porque a galera adora essas cartas horrorosas Eu não sei Nossa, essa celebrante pegar a envenenadora pra mão É quente também O que é melhor que uma solitude? Duas Viveros Viveros Boa noite Tudo bem, my angel? A gente travou ali na mana Ainda assim eu vou fazer o financiador Celebrante tem muita interação Celebrante tem muita interação Deve ser não só do Arzóvio, Rani Acho que no branco em si já tem um monte de coisa Todas as cores esse Paila vai ter interação bacana, positiva Até o final do seu próximo turno Então aqui, tipo, se eu for trocar, beleza por mim, né? Tem que achar um pântano do topo Então eu boto no 2-2 Se achar um pântano Ah, eu vou fazer o terreno mesmo assim A questão é se eu vou bater com o financiador ou não Acho que eu vou Fazer outra vigília Fazer outra celebrante é mais eficiente Mas eu quero devolver essa envenenadora Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ok Beleza Então agora vamos de solitude Opa, peraí Primeiro eu tenho que comer a food Solifood Ah Matouki Pô, 5 mana, 3-2, lifelink Mata uma coisa É uma carta muito quebrada Na moral mesmo Ainda tem um mana pra fazer a bruxa aqui, né? É isso com o upside Claro, solitude tem flash e evoke Mas 5 mana, 3-2, mata alguma coisa Essa é a fita E celebrante Pegá-la de volta Já faço a Já faço a Ainda tem um mana pra fazer a bruxa aqui, né? Ainda tem um mana pra fazer a bruxa aqui, né? Nem sei se vai melhor jogada Se vai melhor jogada é só bater com tudo Fazer o profiterror E fazer o profiterror só, né? Cemitério lotado só de enfeite mesmo, né? A gente nunca chegou no tipo de jogo que essa carta importa Ai, 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 ai Da hora Primeiro troféuzinho A gente não perdeu nenhum jogo com esse deck, né? Bom, vamos Ai, 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 ai Essa carta é fantástica, velho Eu tô de cara Curti demais essa bruxa É, então vamos lá Hopeless Nightmare, Hope of Visual Essas cartas são insanas Blind Obedience funcionou muito bem nesse deck Mas o Obedience devia ser a capinha, né? Mas, enfim É, Pastora é muito louca Aí Bom, criaturas aqui Mint Strossed Isso aqui a gente nunca entregou A saguinha dos coisas é bem interessante Nunca estamos A gente ficou meio que nas mesmas cartas com o deck, né? A galera não ofereceu muito a resistência Mas é isso Celebrante traz as coisas de volta É a Braba, galera Essa carta é uma das melhores cartas brancas Pá Pá, depois de Hope of Visual Melhor comum branca Isso que é o top 2, saca? Visual celebrante Tudo que essas cartas faz umas com as outras Fadinha matou uma parada Profiterror Fez algumas coisas Amassando Terror Braba Então é isso aí, galera Aí mais um troféu A galera que tá vendo no tweet Fica aí Já vou mandar outro na sequência, né? Por que não? A galera que tá vendo no YouTube Valeu E até a próxima A galera que tá vendo no YouTube A galera que tá vendo no YouTube